Música De hoje até a Páscoa são exatamente duas semanas. Os produtos típicos da época são destaque em supermercados. Mas o consumidor terá que gastar um pouco mais este ano. Saiba o porquê com a repórter Brisa Albuquerque. Eles são de todas as cores, tamanhos e preços. Esse ovo de Páscoa é para os econômicos. Custa R$ 1,99. Já quem quiser se render a gula pode desembolsar quase R$ 70 nesse ovo de 600 gramas. A indústria de chocolate inova a cada ano. A sensação do momento é comer ovo de Páscoa com colher. E não é que tem opção até para os são paulinos, palmeirenses e corintianos? Achei muito bom, mas para o torcedor fanático é melhor. Mas para se deliciar com os ovos de Páscoa, o consumidor terá que desembolsar mais este ano. O aumento nos preços foi de 8% em relação a 2011. O resultado é do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté. Esse aumento está relacionado com a questão da matéria-prima que é feito o ovo, que no caso o cacau, o cacau teve um aumento grande em maio do ano passado, que foi comprado em maio para ser produzido o ovo em agosto e para ser vendido agora. Então na época da compra, realmente o preço dele estava lá em cima. Então por isso ele teve que realmente também aumentar. E o açúcar também, que é uma commodity, que é feito o ovo. O leite também, então todos esses ingredientes tiveram aumento. E automaticamente isso aí é repassado para o preço. E existem outras armadilhas que encarecem os ovos de Páscoa. São os brinquedos que vêm dentro das embalagens. Com um consumidor tão especial, é impossível os pais não atenderem aos pedidos dos filhos. Isso vale a pena, porque aí a gente acaba comprando, é uma vez por ano só também, e a gente acaba cedendo. Na lista de compras para a Páscoa, outros itens também sofreram aumento, como o filé de peixe, que ficou 8,73% mais caro em relação à última Páscoa, e o tradicional bacalhau, que sofreu elevação de 3,16%. Faltam duas semanas para o Coelhinho da Páscoa visitar as famílias. E para encontrar preços melhores e opções mais variadas de chocolate, é importante não deixar as compras para a última hora. Se você deixar lá para o dia, para a última hora, a tendência é o preço aumentar se tiver muita procura. Além da oferta da procura, o preço pode aumentar. E a outra coisa é que as pessoas vão comprando os ovos de tamanhos menores, e depois você tem menos variedade. Quer dizer, acaba sobrando aqueles ovos grandes que são caríssimos. Aí a pessoa pode acabar tendo que gastar mais do que ele previa. Para encontrar o melhor preço, a dica é pesquisar. E Luciana sabe bem disso, já que a lista de ovos de chocolate dela é grande. Tem que fazer uma pesquisa. Hoje eu vim pesquisar. Não vim nem comprar, vim pesquisar. Mas se tiver um preço bom, de repente eu já levo hoje mesmo. O Bande Cidade termina aqui. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.